Pular pela capital nesse fim de semana, tem alterações do trânsito, especialmente amanhã, porque tem prova de corrida, tem o jogo do Havaí que vai reunir um grande público no sul da ilha. Então vamos agora com a Daniela Secon, que traz mais informações pra gente, orientações do trânsito. Dani Secon, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, quebrei um pouco o nosso combinado de esperar lá a música, né? Mas pra trazer informações importantes e relevantes pro motorista aqui da região da Grande Florianópolis. Quem quiser entrar na ilha de Santa Catarina hoje vai precisar ter atenção, porque a ponte Pedro Ivo Campos vai ter alteração no trânsito, vai estar funcionando só com duas faixas, duas das quatro faixas de rolamento tradicionais, a partir das duas horas da tarde. Isso porque a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade vai fazer uma manutenção no asfalto. A manutenção é essa que deve durar três horas, então duas pistas são fechadas, as duas da tarde, e voltam a ser abertas por volta das cinco horas da tarde, final da tarde desse sábado. Então é importante que o motorista fique atento, até porque a gente vê aqui, né, nesse momento, sempre um grande fluxo de veículos aqui, então é importante ter cuidado. No domingo, o Circuito Triatum Brasil vai interditar uma das duas pistas SC401 no sentido Bairro Centro. Essa interdição vai acontecer do trevo de Canasvieiras até o posto da Polícia Militar Rodoviária, entre as cinco da manhã e as onze da manhã. Já nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, uma pista de cada ponte amanhã vai ser fechada entre as cinco e meia da manhã e nove e meia da manhã, por conta da realização do circuito das estações de inferno. Então também, novamente, uma pista agora de cada ponte da Pedro Ivo Campos e da Colombo Salles vai ficar fechada entre cinco e meia e nove e meia da manhã. Já o jogo, como você comentou, um grande número de pessoas esperado, não só dentro do estádio, mas também nos arredores, por isso é muito importante ficar atento. Provavelmente, praticamente com certeza, vai ter congestionamento, vai ter transtorno, não é bom se programar com antecedência, sair de casa mais cedo, porque a via expressa sul com certeza vai estar congestionada com esse grande volume de carros que se direciona até o estádio do Havaí, até o estádio da ressacada para esse jogo. Três alterações importantes, que é, na verdade, quatro, né? Contando aí com esse jogo do Havaí, que é importante que o motorista fique atento, se programe com antecedência para evitar transtorno, acidente, enfim, ter um domingo tranquilo, um final de semana tranquilo aqui em Florianópolis. Certo, Daniela.